Cristo nos revela, com eterno amor, o Seu sacrifício pelo pecador. Cristo nos convida a obedecer, Ele quer mudar o nosso ser. Muitos rejeitaram a libertação e desperdiçaram a salvação. Mas Cristo transforma, há quem o aceitar, Ele tem poder pra vida mudar. Somente pela graça receberás a salvação. Somente pela graça do Senhor. Confiando na verdade, viverás na eternidade. Somente pela graça do Senhor. Quando escolhermos a Cristo servir, nós o seguiremos, Deus vai nos unir. A obra de Cristo, voas no coração, livra do pecado e traz perdão. Muitos rejeitaram a libertação e desperdiçaram a salvação. Mas Cristo transforma, quem o aceita, Ele tem o poder pra vida mudar. Somente pela graça receberás a salvação. 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 Do Senhor. Do Senhor. Do Senhor. Do Senhor.